Nunca mais compre pão no café da manhã, aprenda a fazer essa delícia e você vai me agradecer muito Você vai querer fazer só esse lanche aí no seu café da manhã Não vai farinha de tigre, é feito na frigideira bem rapidinho, em menos de 10 minutos Essa delícia já está pronta, então vamos aprender Aqui um recipiente, vamos começar adicionando aqui uma xícara de flocão de milho Colocar sal a gosto, também salsa cebola e alho desidratado a gosto, tempero a gosto É só misturar esses ingredientes a seco muito bem Não esqueça de deixar um comentário aí para a gente responder e marcar com o coraçãozinho o seu comentário Coloca meia xícara de água também Já vou mandar aqui um forte abraço para a nossa inscrita, a Mada Souza, que ela é de Teresina, Piauí Um forte abraço Depois disso, vamos deixar descansando aqui 10 minutinhos, enquanto a gente faz a outra parte da nossa receita Vamos adicionar aqui um ovo em um recipiente, então nós vamos bater esse ovo aqui muito bem por um minutinho Para adicionar os outros ingredientes líquidos Vou colocar uma colher de sopa de óleo, pode ser óleo de coco, manteiga derretida, qualquer óleo de sua preferência E uma colher de sopa de creme de leite E é só misturar tudo muito bem Também já vou mandar aqui um forte abraço para a nossa inscrita, a Zenir Aquino Que ela é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Um forte abraço, dona Zenir Então agora é só misturar todos os ingredientes, tanto o líquido como a nossa massa que a gente já começou fazendo Até a massa ficar bem homogênea Então a massa é bem fácil de se fazer E no final, meus amigos, vocês vão se surpreender com o resultado Por último, vou colocar aqui um pouquinho de fermento químico para bolo É opcional, vai deixar a massa mais leve, mais fofinha e maior Então, vou estar colocando o fermento e misturando tudo muito bem E então vamos montar aqui na nossa frigideira Essa frigideira é de 14 cm Vamos untar com um pouquinho de manteiga aqui no fundo Então, vamos estar adicionando aqui metade da nossa massa Então adiciona, forra tudo muito bem, bem bonitinho Então vou estar colocando aqui o meu recheio Que eu vou estar usando queijo mussarena O recheio é opcional em agosto Depois finaliza colocando o restante da nossa massa por cima, ajeitando tudo muito bem Então é só tampar No meu caso aqui, eu tenho uma outra frigideira que eu untei Que ele encaixa aqui perfeitamente e tampa E vamos levar no nosso fogão Então no nosso fogão, vamos ligar o fogo no mínimo possível Bem baixinho mesmo E nós vamos deixar assar aqui dos dois lados Fica um pouquinho de um lado, aí vira e assa do outro lado Vamos estar deixando aqui 5 minutinhos de cada lado Já é suficiente Fica atento aí pra não queimar E olha só meus amigos, já se passou o tempo Como que cresceu a nossa massa Deu um douradinho bem legal Fica super cheirosa E é claro que eu já vou estar cortando aqui Pra gente ver como que ficou por dentro Se deu certo a nossa receita E olha só Fica super fofinha a massa Super recheada Bonitona ela ficou né Agora vamos experimentar pra ver Se essa receita ficou tudo isso mesmo Dá uma olhada E meus amigos Está aprovadíssima Experimentei aqui Aqui em casa Todo mundo amou Tenho certeza que se você fizer Você também vai amar Não se esqueça de voltar e deixar um comentário aqui pra mim Pro meu irmão Pra gente saber o que você achou A gente vai marcar o seu comentário com um coraçãozinho E mandar um forte abraço pra você no próximo vídeo Combinado?